O que é a Universidade Estadual de Londrina? 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 Bom, basicamente eu gostaria de agradecer muito pelo prêmio, estou super feliz, muito, muito emocionada. Quando eu recebi o prêmio, quando eu recebi a notícia do prêmio, eu nem acreditei. O professor Sérgio, cadê ele? Quando ele me ligou lá no jornal, a Fernanda atendeu, conversou com ele e tal, fez a matéria. E aí ela falou assim, Luísa, o professor Sérgio que eu ia falar com você. Eu falei, caramba, ele vai me cobrar o caso da monografia, mas eu estou no prazo. Aí ele veio na Karenina e eu falei, nossa senhora, mas eu estou no prazo. Aí a hora que ele falou comigo, eu falei, ô senhor, tudo bom? Ele, tudo, Luísa, olha, eu estou te ligando, você vai te falar uma coisa. E eu, então. Ele falou, ah, ele contou do prêmio. Aí eu falei, achei que você ia cobrar do prazo da monografia. Ele falou, ainda não. Mas vou cobrar. Falei, então tá bom. O que eu queria falar hoje aqui, na verdade, é dividir o prêmio com as outras pessoas. Como mulher, gostaria de dividir o prêmio com as demais homenageadas na noite. Conheço a maioria delas porque, aliás, eu já conheço todas elas. Porque como jornalista a gente acaba convivendo muito com as pessoas. E eu gostaria de dividir com elas. Tem mulheres aqui maravilhosas. Doutora Elayne, queria só mandar um beijo. Faz muito tempo que eu não a vejo. Ela é uma das homenageadas da noite. Uma pessoa muito bacana, muito especial. Eu, do lado da gente, num momento complicadinho da vida. Mas gostaria de, igualmente, dividir com todas elas essa homenageada. E, como o prêmio é na categoria de comunicação, gostaria de dividir também com os demais jornalistas aqui presentes. Amigos, colegas, companheiros do jornal. Porque todos eles estão aqui. sabem muito bem que não é fácil você, diariamente, colocar um jornal nas ruas. Principalmente um jornal sério e um jornal parcial reto. Como a Folha da Região, onde eu trabalho atualmente. E, por conta disso, eu acho que todos eles, todos eles merecem também essa homenagem. Obrigada. Obrigada. Aplausos Passo de serpa, A primeira declaração do log do Zé Marcos. A declaração do log do Zé. Estou muito, muito belíssimo. Mostro pleno. A depressão, a euforia. Parabéns, você merece. Em estado permanente de placidez e perdura, de hostilidade e perdura, de agitação e harmonia. A categoria destaca...